Uma ótima quarta-feira para quem está ligado no Tarobá Esporte. O programa de hoje já não perde tempo, começa com o clima de Série B do Campeonato Brasileiro. Até porque ontem nós tivemos rodada cheia. Os 10 jogos da quinta rodada foram realizados ontem. E o Londrina entrou em campo e enfrentou um adversário recente que tem incomodado bastante. Mas se engana quem pensa que eu estou falando do Paranaclube. É um adversário que não é só do Londrina. É adversário dos times visitantes e também do torcedor. Pela terceira vez neste mês, o Estádio do Café teve problemas no abastecimento de energia. Resultado, jogo que começou com cinco minutos de atraso. Só que depois de um susto para cada lado, pela primeira vez, o Estádio do Café teve dois problemas de iluminação na mesma partida, que ficou interrompida por 14 minutos. Olha, realmente ali você faz o aquecimento e na hora da entrada já teve o primeiro apagão. Isso aí atrapalha, com certeza, né? Você está com foco para o jogo já para começar, com certeza atrapalha. E no desenrolar do jogo estava, acho que com sete minutos, não sei, novamente. Aí você tem que refazer o aquecimento, está se movimentando ali para não perder, né? Só que acho que é... Não sei, eles vão tomar as providências aí para que isso não aconteça mais, né? A bola voltou a rolar, já com duas alterações no Paranaclube. A gente deixa meio engessado em termos de mexer na equipe para o segundo tempo. A gente poderia talvez ter feito uma alteração para corrigir alguma coisa no início do segundo tempo, só que você fica engessado. Eu troco alguém, aí alguém sente um desconforto, sente uma cãibra, machuca, expulso, e você perdeu a sua terceira substituição. Até parecia que o leque se daria bem. Mas a zaga Alves Celeste deu este presentaço para a Robson abrir o placar. Paraná, 1 a 0. O prejuízo maior é você sair atrás do placar, em casa, correndo atrás. Então isso também é um prejuízo, que eu já tenho falado isso para os atletas. E aí, nem mérito do adversário, um erro grotesco nosso, mas faz parte. O tricolor quase ampliou com o Murilo, mas o travessão estava no caminho. O técnico Claudio Tenkat teve que colocar o time para frente. Tirou o volante Diogo Roque para a entrada do atacante Paulinho Mocelin, ainda no primeiro tempo. Mas foi depois do intervalo que ele levou perigo de fato. Na sequência, o colega de posição, Jô, sofreu pênalti. O Keirisson cobrou mal. O Wendel defendeu. Perdeu o pênalti, o emocional caiu. Vamos mudar, não. É aí que você tem que confiar no faro do atacante. Tanto que eu gritei para ele, não é uma olhada, é a cabeça, você vai ter mais uma ou duas chances. O K99 se redimiu após cobrança de escanteio. 1 a 1. Foi a partir daí que o torcedor viu o Paraná sedento por vitória. Quando o tricolor não mandava a oportunidade para fora, o goleiro Marcelo Rangel estava bem posicionado para garantir o empate no estádio do Café. Fim de jogo. Londrina 1, Paraná Clube também 1. Em casa você tem que vencer. Eu vejo mais sim pela questão de dois pontos perdidos, por se tratar de ser jogo em casa. A gente lutou em busca da vitória o tempo todo. Infelizmente não veio, mas é igual, ergue a cabeça. No sábado já tem outro jogo extremamente difícil contra o Tupi. E a gente em casa é para vencer sempre. Eu empatei com o Bahia em casa e achei que foi um bom resultado, pelo que foi o jogo. Hoje eu empatei com o Londrina, apesar do Londrina ter mais volume de jogo, ter perdido um pênalti. Mas eu acho que a gente teve chances muito claras de fazer mais gols do que o Londrina no jogo. Tivemos mais chances claras. Então, eu acho que hoje, em termos de campeonato, um ponto de fase de casa é bom, mas hoje a gente poderia ter saído com mais dois, aqui saído com três pontos. Respeito quem pensa o contrário. Mas pelo clima do vestiário, da tristeza dos atletas, você já sente que eles também entenderam dessa forma. Tivemos chance de matar. No final, o Marcelo fez uma grande defesa ali. Mas também o nosso goleiro pegou um pênalti. Então, empatar com o Londrina aqui nunca é mau resultado. Mas eu acho que a gente teve chance para sair com um resultado melhor.